Agora sim, boa noite, nós somos a Bola Driver! Quem viu a cruz e viu seu rosto, num sofrer de não aguentar, a dor de suportar, o pecado de um mundo? Eu não vou mais seguir, nas sombras da escuridão, que mentir, fingir, não crer, achando o que perdi, só não encontro a razão, me admira, não mostrar! Eu vi a luz, renascer do meu dor, quanto a fé que eu guardei, enfim me libertei, de um pecado de um mundo? Eu não vou mais seguir, nas sombras da escuridão, eu vi, mentir, fingir, não crer, achando o que perdi, só não encontro a razão, me admira, não mostrar! Eu não vou mais seguir, nas sombras da escuridão, Achando o que perdi, só não encontro a razão, agora eu quero ver todo mundo se batendo, se batendo! Eu não vou mais seguir, nas sombras da escuridão, achando o que perdi, só não encontro a razão, me admira, não! Eu não vou mais seguir, nas sombras da escuridão, achando o que perdi, só não encontro a razão, eu não vou mais seguir, nas sombras da escuridão!